Alguém me fez o desacredito é que existe amor E no meu coração desotizou E é por isso que eu tô aqui Em enxergar o sentimento Segura a cor terra Pra você é amor, pra mim é rei Eu não tô pronto pra mim Vai, Loura, vai, Loura, vai O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente leste o seu nome, irmão Mas não isso do que Vai, galera Segura, segura Você vai entender E vou pagar certo, velho Vai, galera, ouvindo E aí eu disse, amor Vai, se for amor Você vai esperar E aí eu disse, amor Mais teu marido, vai Se for amor Você vai esperar Alguém me fez o desacredito é que existe amor Pelo meu coração, pelo meu coração Vai, Maduro Vai, vai E é por isso que eu tô aqui Vai, Loura Eu não estou Eu não estou Espera, espera Espera a madrugada Vai, Maduro Vai, Maduro Vai, Maduro Vai, Maduro Escutando porra Escutando porra pesado Logo pensei que me chamei ela pra sair O quê? Você Vai Ela aceitou com a vantagem e foi caiu na praça Atrás de mim fiquei impressionado Fui no banheiro Fui no banheiro Assumiu Quando foi procurar com vocês Vai, 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 vai Barrocheira Dona em medo Vai, galera Você Você merece O prêmio de novo Barrocheira Dona em medo Pode Crelhão no piseiro Vai, vai, galera Que mulher mais candidato morte O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais candidato morte O coração que é vagabundo Vagabundo Vai, morena Vai, morena Vai, morena É de Fortaleza, Ceará Já vou no piseiro do Alemão Vagabundo 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 Atrás de mim Ao vivo Aí de Fortaleza Vem tudo É de Fortaleza Quando foi procurar com outro cara Vai, 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 vai Barrocheira Obrigado, meu Deus Abençoe E do Pode crer Você merece O prêmio de novo Barrocheira Barrocheira Pode crer Vai, galera Da Paulista O prêmio Vai, vai, vai Que mulher mais candidato morte O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais candidato morte Vai, morena Que é vagabundo Vagabundo Chama do piseiro Vai, galera Que é ouvido É de Fortaleza, Ceará Gente, que puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe Qualquer continha que você puder ajudar a gente Com o coração Obrigado, meu amor Deus abençoe Obrigado, galera Deus abençoe cada um de vocês Com o coração Vamos fazer mais sucesso aí Mais uma, mais uma Olha o drone aí É Ao vivo Vamos dar o mesmo Eita Fala que mal, meu amigão, hein, gente Ao vivo Vá Que de um beijo gostoso E tira o seu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma a mal e vem se embora Quem sabe o refém é o vasco todo do Brasil Vem, vem, vem Pega o bala, vai, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem se juntar Com o seu Mané Pega o bala, vai Eu disse Pega o bala, vai, vem E cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o bala, vai, vem 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 Se juntar Com o seu Cuida de ti, eu cuido de ti também Valdade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me amas, vontade de se levar e me amas Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Se tu me amas, vontade de se levar e me amas Cuida de mim, eu cuido de ti também Se aquela ali sai que eu play, bota o rio e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Que é pra dançar e eu juro Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem E cuida de mim, eu cuido de ti também Valeu gente, estamos juntos Uma salva de palma aí galera Com a mão de todo o Guanabara, estou no Brasil inteiro É isso aí galera Obrigado, Deus abençoe, viu Meu amigão, Deus abençoe o coração Falou que estou com dojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vali um real E que tudo larga nem a par Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Pega o Guanabara e vem com a palma Bateu saudade, eu vou parar em sua cama Quero vir, vai, vai Só pra você Me ligar E eu vou correndo Quero vir, vai Pra você me ligar E eu vou correndo te contar Quero vir você Ah, que eu vou correndo Encontrar Olha galera, quer ouvir? É a legão do piseio Vem que ajuda eu Se a minha sogra morreu, gente Vem que puder colaborar Com a minha caixinha aí, ó Vem por que você puder ajudar eu, hein, gente Ó Ajuda o patrão Se a minha sogra morreu Bora galera, ouvir? Falou que estou com dojo na sua cara E não quero te ver nem de graça Falou que eu não vali um real E que tu não vota Vai galera, vai Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas eu consigo É só me ligar Perna, vem com a palma Bateu saudade, eu vou parar em sua cama Vai galera Só basta você me ligar E eu vou correndo Vai galera Pra você me ligar E eu vou correndo Encontrar Só basta você me ligar Quero ver vocês Vai Só basta você me ligar Obrigado meu querido Pela caixinha, Deus abençoe Gente, quem puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe meu amor Obrigado Obrigado de coração, viu gente É alemão da pisadinha ao vivo Valeu Valeu Quem gostou, bate palma gente Olha galera Calzinho Olha galera Calemão da pisadinha Só mexendo aí Valeu Quem gostou, bate palma aí galera Não me chamou Oi, vem mulher Vida junto Ficou de roupinha Amarro Olha o que é marido Pois eu sei Que o sabor Vinha traga Vai, vai Fala lá Fala 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 Vai, irmão Olha galera Oi, vem Vai lá Vem dançar Pode o corpo Vai, morando Vai, morando Vai Onde mais Vê comigo O amor é filho Me pegar Vem aqui Seu Madruga Vem Madruga Vem Madruga Vai Madruga Mas não é bom Quando você se sai embora Vai Madruga Vai, seu Madruga Vai, seu Madruga Ó, seu Madruga Depois eu dou barriga É de Fortaleza, cara Olha a galera Que é alemão da pisadinha Alemão da pisadinha de Fortaleza Esconde, forró Olha a galera Que é horrível Vai, Madruga Fica amor Favor E amor Fica junto O tricote Ou se amarrou Pois eu sei Seu sabor Vem atrás Tá mais bobado Vai, Madruga Vai, Madruga Vai, Madruga Vai, Madruga Oi, vem Vai lá Vem dançar Pode o fofo A galera É uma madruga Vai, Madruga Quando mais Vê comigo O amor O alegrinho Que queira Se abraçar Cheio de beijos Eita, Morena Vai, Madruga Vai, Madruga Quando mais Por favor Você se vai Embora Vai, galera De tudo De forró Ó, gente Vou me ajudar A minha caixinha É de fortaleza É de fortaleza Vai, Madruga Vai, Madruga Alota Seu Madruga Ele tá incrível E feita a pé Olha, Seu Madruga Dança, Madruga Olha, galera Quero empolgar Empolga Fica amor Sabor Obrigadinha, lindo Deus Abençoe pela caixinha Vem Fica junto O cicote O que amarrou Vai, galera Pois eu sei Seu sabor Vem atrás Vai, galera Só não é bom Quando você vir Aí, irmão Vai, Madruga Vai, Madruga Vai, Madruga Ouvi Opa, amor Vem, negão Vai Só não é bom Se você comer Obrigadinha, linda Deus Abençoe pela caixinha Vem Fica Abraçar Esse beijo Vai, galera Vai, Madruga Vai, Madruga Vai, Madruga Ó, mano Sabe, Madruga É pra se esquerer, viu Filho É pra se esquerer, viu É de fortaleza Que era More, Moreira Quem que puder colaborar Com a minha caixinha Qualquer continha Que Deus Eu me conheço Alguém Obrigadinha, linda Vem Amor Para Vem Vai, Madruga Valeu, Madruga Bora, galera Que é de fortaleza Ceará Tá o vivo, hein, galera E come Forró Vai, tá doida Que é o vivo Assim, ó Vai Bora, galera Entrei na rua Entrei na rua dela Com meu carro Relaxado Meu quarto amado Estou jogando Porra pesado Como percebi A olho pra mim E a mão da sucina Chamei ela pra sair Ela se tocou A gente foi caindo A gente foi caindo A parte De que me impressionado Fui no banheiro Até ela sumiu Quando foi pra pra ver Até ela sumiu Vai, madruga Vai, madruga Procheira Procheira Tô ventreiro Pode ser Que merece Compreensões Feliz aniversário Pra saiga É minha amigona É minha amiga saiga Feliz aniversário Meu amor Ao vivo Procheira Gente, puder colaborar Com a caixinha aí, ó Meu coração Que é vagabundo Vagabundo Que mulher Mas pode Deixa, deixa, deixa O coração Que é vagabundo Vagabundo Obrigado pela caixinha Amigo meu Abençoou, viu Gente, puder colaborar Com a caixinha aí, ó Qualquer cotinho Que puder agir a agenda aí, ó Obrigado pelo presente Meu Deus Ao vivo Olha, galera É de Fortaleza, Ceará E todo estorró Agora, meu filho Ao vivo Bora, galera Vai, 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 vai Entrei na rua Obrigado, meu amor Obrigado pela presença Deus abençoe Com meu carro e baixado Fui no banheiro Obrigado, meu amigo Deus abençoe Pela caixinha, gente Obrigado a todo mundo Que Deus abençoe Tá com outro cara Ela sumiu Vamos, vamos Chama, chama, chama Chama Quando foi procurar O outro cara Ela sumiu Aqui, ó Que mulher mais sandira do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vim, mulher mais Obrigado, cara Pela caixinha, obrigado, viu O coração que é vagabundo 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 Chama, meu amor Chama, meu amor É alemão Da pisada de alvê Vem, André Luiz Alvê, meu pivê Vem, André Luiz Que é nóis Nós, nós, nós Esse é ré Chama, forró Estou a minha forró Vai, Morena Vai, Morena Estou a minha forró Valeu Vamos, mais, 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 mais Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Valeu Eu respondi assim Eu tava não falada Com meu parceiro doutor Sou uma novinha E ela piscou pra mim Ninguém perguntou E aí, tudo tem coragem Eu olhei pra ele Respondi assim Olha, mamãe Que é mamãe Eu mamei Foi de frente Imagina uma novinha Sozinha desse jeito Mamãe Que é mamãe Eu mamei Foi de frente Imagina uma novinha Sozinha assim, ó Pisco e peitão Pisco e bondão Pisco e peitão Ai, meu Deus Que mulherão Pisco e peitão Pisco e bondão Pisco e peitão Ai, meu Deus Que mulherão É alemão do que zê Diretamente em Fortaleza Meu filho É ao vivo, hein, gente Deus abençoe vocês Aí, ó Eita, Morena Vai matar o véio Vai matar o véio Gente, é isso Ave Maria Vai pra lá, trem Aleluia Eu tava na balada Com meu parceiro do povo Passou uma novinha E ela piscou pra mim Todo me perguntou E aí, tu tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim Eu tava na balada Com meu parceiro do povo Vai, por favor Uma novinha E ela piscou pra mim Todo me perguntou E aí, tu tem coragem Olhei pra ele Vai Olha, mamãe Que é mamãe Eu mamei Foi de frente Imagina uma novinha Sozinha Olha a novinha Vamos, vai, vai, vai Vamos, vem Vai pra lá, cachaceiro Vai pra lá, cachaceiro Faça aí, faça E tem carro pra sair Dá um passado E tem carro pra sair Eu quero passar E aí, mano Isso que tem, então Vai, galera Chama É alemão do piseiro, hein, negão Alemão do forró Volume 2 Vai, galera É de fortaleza, senhora Bora, morena Bora, morena Mais uma, morena Mais uma Quem gostou Bate palma aí, gente Quem gostou Obrigado a Deus Abençoitado um de vocês aí, gente Obrigado de coração, viu Tá de ouvir Calor no lado Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar Porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra, pra ser porra Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto É do papo roubeijando Foi a noite toda assim Ela grudando Porra, pra ser porra beijando Tem que ser raiz A melhor coisa Do mundo eu garanto É do papo roubeijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê Vem, 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 vem Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra, pra ser porra Tem que ser raiz A melhor coisa Tá do mundo eu garanto É do papo roubeijando Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Porra, pra ser porra Tem que ser raiz Vem, 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 vem Dançar que cheio Bora aí Vem dançar mais Vem, vem, vem Vem, vem, vem É do papo roubeijando Foi a noite toda assim É alemão do pisadinha, ao vivo, dança uma hora aí, ao vivo, vai, eita, bora, bora. Ela chegou em mim, hein, a rocha, morena, é de Fortaleza, hein, tem 200 de quem vai dar, vai, é Natal, não, vai, Manaus, hein, a morena de Manaus, quem gostou bate palma aí, gente, hein, negão, dá só a morena aquela morena ali, vai. Ela chegou em mim, vamos ali mais uma para ela dançar, hein, que ela falou que... É, tá seguro. Vão pra chegar, vão pra chegar. Vão pra chegar, vão pra chegar. Vai, 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 vai. Vão pra chegar lá e para dançar mais pouco. Vai, vai, irmão, que ela, ó. Eu tava na balada com meu pai. Vão, vô, 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 vô. Vão pra chegar. Vão pra chegar, vô, vô, vô. Vão pra chegar. 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 Vai embora, vai, vai, vai Vou me bailar, me dançar Onde vou, é o alemão do briseiro Onde vai, é o alemão original, meu filho E chama, chama, chama Me pegar, me abraçar Ele me pegar no seu Onde é bom, vamos proceder Vai embora, vai moçada Olha a guitarra, olha a guitarra Oi, essa é boa demais Ajuda aí, minha sogra morreu Quem puder, vai, vai, vai Fica no avô Onde já voou Fica junto Que contigo me amarrou Dois teus gelos Sabou Vem atrás Vai, vai Só não é bom Quando você diz Vai embora Olha a galera Oi, vem bailar Vem dançar Onde vou, vou, vou Onde vai ter você com mim Amor é meu Vai, João E pegar, abraçar E pegar, abraçar Ele me derrubou Quando é bom, quando você diz Vai embora É de fortaleça, senhora É de fortaleça, senhora E come, morreu Quem puder colaborar com a minha caixinha Deus abençoe Deus abençoe, vem dançar Obrigado de vocês Obrigado pela presença Obrigado pela presença De todo mundo Quem puder colaborar com a caixinha A gente tá ao vivo Vai, vai, vamos Quem caminhou, o fator, onde já vou E tá junto, o gigante, oh, minha barro Obrigado, meu amor, Deus abençoe, Deus abençoe Obrigado, viu, que beijo Ó, não é bom quando você diz Vai, 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 vai Oi, vem bailar, vem dançar e só de dor Pode mais ter você comigo, amor, é melhor De pegar, de abraçar, de cheio de beijo Ó, não é bom quando você diz Vai, vai, vai Obrigado, meu querido, Deus abençoe Obrigado, galera Que Deus abençoe, feliz E meus namorados, pra quem tem namorado Quem não tem, quando é eu, que tá solteiro, né? Quem tem, quem queira, né, morena? Obrigado, minha linda, Deus abençoe, viu? Alguém, o Paulo Costa, alemão, no piseiro Bora, João, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Bora, 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 João, mais uma Valeu!